Fala pessoal, bom, quando eu era Peter em costal, além das roupas, né, sempre camisas, uma comprida, calças, tergal, de chinelo de dedo andando na rua e de sapato caramelo ou preto no culto, seguir toda essa moda de o cabelo, o penteado, a barba, ser tudo muito bem alinhado, cabelinho de varão, cabelinho de varão, cabelinho de varão, cabelinho de varão. Porque fugiu daquele padrão, você está em rebeldia, usou um carvainhaque, usou algo mais chamativo, algo que você de repente se identifique, até pela anatomia e fisionomia do seu rosto, do seu maxilar, de repente uma barbinha te combina mais com você, te deixa um cara mais charmoso, sua esposa gosta mais, não pode, é algo que está em rebeldia, é algo que está na vaidade. Além de viver toda essa opressão, esse cristianismo islâmico, onde as mulheres também tem que se despedir de toda a vaidade, e aos 16 anos elas parecem uma velha, além de se despedir de toda a vaidade, também tem que se cobrir da cabeça aos pés como uma espécie de burca evangélica. Claro que eu sou contra a menina que sai usando o seu corpo em benefício da sensualidade, da prostituição, não é isso que eu estou te falando, mas é exigido cobrir do pescoço aos pés como uma burca evangélica. Além de tudo isso, ainda o pior que hoje eu vejo era a questão da... Você ir para um culto e ver que o culto era todo organizado para culminar no momento do reteté. Tinha que terminar com reteté, porque se não tivesse fogo, se não tivesse poder, o culto não tinha acontecido. E o que é pior, uma vez que tivesse acontecido com o reteté, acabou. Você esquecia imediatamente de tudo que foi pregado, tudo que foi cantado, tudo que foi testemunhado antes. Porque aquilo ali parece que neutraliza da sua cabeça, da sua memória, tudo que aconteceu. É impressionante a dose de adrenalina que você sofre. Eu me lembro uma certa vez que, envolvido ali naquele reteté, eu girei, girei, girei e bati a testa numa coluna. Eu fui lá, saí, fui para o tanque, lavei e pensei comigo, poxa, será que eu estou na carne? E depois disseram que eu estava na carne, que por isso bati na coluna. Porque se eu não estivesse na carne, se eu estivesse no espírito, eu teria desviado da coluna, mesmo de olho fechado. É uma parada meio ninja. O tempo passou, eu fiquei mais maduro e com o tempo, né, a gente vendo aqui os vídeos, estudando mais, muitas pessoas começaram a vincular aquilo ali a manifestações demoníacas. Eu, na minha experiência, pelas coisas que eu estudei, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, inclusive, de um cara que descobriu o poder da sugestão. Ele descobriu isso e sem nenhuma base religiosa, sem nenhum intuito religioso, sem usar o nome de ninguém, sem usar pandeiro. O pandeiro também não pode faltar, porque o pandeiro é um mantra gospel. Um mantra petencostal. Tocou o pandeiro, cara, já é, tocou um forrozinho, o reto até vem. Ninguém cai no poder tocando músicas de adoração. Tem que ser forró. Esse cientista, ele conseguiu provar, simplesmente com a sugestão, ele conseguiu trazer o caos a uma sala de pessoas que não estavam buscando nada. Olha só esse vídeo. 1776, no Palácio do Rei Luiz XIV. Mesmer convence os membros da corte de que sentirão convulsões de prazer se tocarem um barril cheio de raspas de metal comuns. Quando muitos nobres desmaiam ou têm convulsões, Mesmer se torna o primeiro a provar a existência do poder da sugestão. Pois então, isso se chama pura psicologia hipnose e aqui no Youtube tem diversos vídeos que falam a respeito do poder da hipnose. Mas o que eu quero compartilhar com vocês agora aqui é um testemunho de uma jovem, uma jovem senhora, Que ela é ex-bruxa e ela tem um canal no Youtube americano onde ela testemunha tudo que já viveu, Ou seja, na parte da questão macabra quanto na vida cristã, conforme ela foi amadurecendo. E ela postou um vídeo recentemente que repercutiu muito. Eu peguei, li essa reportagem, achei muito interessante a declaração dela e narrei para vocês, Para que vocês possam ter conhecimento, para que vocês vejam que a coisa é séria. A coisa é muito mais profunda do que você imagina. Preste atenção. Ex-bruxa diz, eu vi Lúcifer dentro da igreja cristã. Em um domingo de 2013, foi a primeira vez que Beth e seu marido e seus filhos foram a uma igreja E romperam seus antigos pactos com a bruxaria. Impactados pelo amor de Deus, eles continuaram frequentando aquela congregação, domingo após domingo. Nós começamos a nos envolver intensamente. Fomos batizados, nos tornamos membros, me tornei muito ativa em todas as áreas da igreja. Três anos depois de iniciar sua caminhada com Cristo, no entanto, sua experiência com a igreja mudou drasticamente. Eu deixei de ser uma pessoa feliz e divertida, que todo mundo conhecia. A dor que eu tinha escondido transbordou para fora, mas ninguém queria se envolver com isso. Eu comecei a ser vista como incapaz de participar de algumas coisas que eu era envolvida. Os líderes começaram a me tratar de uma maneira terrível e eu comecei a viver uma experiência horrível de culto. Porque aquilo estava virando um pesadelo para mim. Conta Beth. Quando o grupo de louvor começava a tocar, eu me sentia fraca ou não conseguia me concentrar. Me sentia chateada, eu estava sendo atacada. Eu senti que algo estava errado, mas eu não tinha ideia do que era. Beth sentia a mesma opressão domingo após domingo. Até descobrir que a liderança de sua igreja tinha ligações com a bruxaria. Eu não conseguia entender. Isso não fazia sentido para mim. É uma igreja que as pessoas conhecem. O pastor tem influência. E as pessoas o amam. Ele lidera um grupo satânico em sua igreja. Mas sua congregação não sabe. Porque o satanismo trabalha no oculto. Beth e seu marido decidiram deixar aquela igreja. E começaram uma nova caminhada em outra congregação. No entanto, certo dia, seu filho voltou do oculto infantil muito perturbado. Eu achei que ele estivesse endemoniado. Porque ele estava fora de si. Comecei a orar para ter discernimento. E o espírito santo começou a me revelar sobre um deus hindu do yoga. Aquela igreja também era uma escola. E descobri que na mesma sala onde eles tinham o oculto infantil, acontecia aulas de meditação. Em outro momento, ele se sentiu incomodada quando notou as figuras que um adorador estava desenhando em uma tela durante a adoração. Aquela pintura me perturbou. Vi figuras que representavam portais e viagens astrais. Isso realmente me incomodou. Mas a igreja parecia ser ótima, conta. Sua amiga também ficou incomodada com o que viu e na mesma noite teve um sonho. Deus mostrou que havia bruxas naquela igreja e que o inferno estava na realização daquela conferência através de rituais, afirma Beth. Em outra conferência, realizada em uma igreja bem estruturada, que contava com preletores famosos, um tipo de adoração classificada por Beth como hipnótica, também chamou sua atenção. Poucos minutos depois, o grupo de louvor começou a tocar uma música popular da Disney, que coincidentemente Beth usava em seus programas quando estava envolvida com ocultismo. Fiquei muito chateada. Eu não conseguia entender por que uma igreja cristã que deveria estar adorando a Jesus Cristo estava contuando uma música da Disney. Observa. Nessa conferência, ela estava no segundo andar e notou um grupo de pessoas que estava agindo de forma estranha em meio à multidão. Eles estavam de mãos dadas, orando, alguns estavam caindo, tremendo, e meu discernimento me dizia que eles estavam fazendo bruxaria através de uma falsa manifestação do Espírito Santo. Beth alerta que nos Estados Unidos, onde ela reside, há um movimento onde pessoas estão fazendo bruxaria e rituais astrais. Mas a maioria não sabe o que está acontecendo. No entanto, ela acredita que Deus, através de Jesus Cristo, tem redenção para os pecados da igreja. Se você parar para pensar, era comum. Talvez ainda é comum. Nos dias de hoje, você vê pastores dizendo que nos últimos dias, Deus faria um grande avivamento. Um grande avivamento. Mas, só que eles parecem que não estão observando um rico detalhe aqui. O grande avivamento que eles esperam não é um avivamento de poder, onde todo mundo vai girar, onde... Não foi o seu zap zap, não. Foi o meu. Onde todo mundo vai girar, todo mundo vai sair rodopiando, não. É esse avivamento que eles esperam. Um avivamento onde... Muita língua estranha, muito pula-pula. Mas o que eu tenho visto aqui é que a maioria das pessoas que realmente chegou a ter uma experiência com Cristo verdadeiro, que busca na palavra, a maioria das pessoas, os olhos delas estão abrindo. Estão abrindo para o sistema religioso. Estão abrindo para esses testemunhos ridículos que as pessoas estão contando aí. Agora, até no YouTube, onde um camarada diz que Jesus ligou para ele no privado. Por quê? Não pode revelar um número, né? Jesus não pode revelar um número. Por quê? Se revelar, as pessoas vão ficar ligando para Jesus, perguntando o que aconteceu com a vida delas, por que ela não recebeu isso ou aquilo. Então Jesus liga no privado para o cara. E é testemunhos absurdos. As pessoas não estão aceitando mais essas campanhas. As pessoas não estão aceitando mais templos luxuosos, investimento em templo, investimento em cerâmica, investimento em ar-condicionado, investimento em pôr na colchoada. As pessoas estão querendo o evangelho puro e simples da igreja primitiva. Onde era capaz de mover alguém a dar a própria vida pela vida cristã. E hoje, dificilmente, mesmo com toda a estrutura de um templo hoje, dificilmente ali há alguém capaz de dar a vida pela vida cristã. Dificilmente, cara. Essa é a verdade. Todas estão indo buscar ali algo relacionado ao meio gospel. algo relacionado a dinheiro, algo relacionado a algum ideal na sua vida. Eu estava conversando aqui com o Luiz, um inscrito aqui do canal, o brother, nosso brother, que conseguiu as latas de leite daquela campanha para o Vale. Você se lembra disso? Ele me falou que, numa igreja que ele era membro, o pastor, quando estava chegando, tinha que encontrar a porta da garagem já aberta pelo segurança. E aí do segurança, se já não tivesse aberto a porta para o faraó. O pastor subia, não apertava a mão de ninguém, porque ele tinha medo de perder a unção ou pegar o pecado da pessoa. Ou seja, o cara tinha a ideia de que ele era um semideus na terra. E ninguém se importa com a vida de ninguém. E quando um culto acaba, uma família humilde que contribui financeiramente porque sofreu a lavagem cerebral daquele lugar e acha que contribuindo ali para a riqueza e a prosperidade e o luxo daquele templo vai estar contribuindo para a casa de Deus, essa família humilde vai voltar para casa debaixo de chuva no ponto de ônibus, no ponto de ônibus, porque não tem ninguém para levá-lo para casa. De todos os carros que estão ali, ninguém se disponibiliza para levar a pessoa para casa. Você acha que isso é o evangelho? Você acha que um homem desse vai para o céu, um pastor de uma igreja dessa vai para o céu? Vai para o céu da boca do diabo. Essa é a verdade. Então, nós somos a geração que está recebendo um avivamento da parte do Espírito Santo, que é abrir os olhos para isso. E é em todas as partes do mundo. Você viu aí o vídeo. A mulher, vindo da bruxaria, conseguiu identificar coisa satânica lá dentro aqui. Eu já denunciei aqui um cara, aquele raio-x de Deus, tem um áudio gravado aqui do cara que trabalha com ele, dizendo que aquele poder de adivinhação que ele tem vem de pactos anuais com o demônio. Ele faz pacto anual com o diabo. Por isso, ele consegue adivinhar alguns números do seu CPF, ver o que está na sua foto, saber quem você é. Isso é espírito de engano, espírito maligno de adivinhação. O mesmo espírito que Paulo expulsou daquela moça. Lembra? O mesmo espírito. E as pessoas batendo palmas, as pessoas dividindo o púlpito com esse cara sem se manifestar. Marco Feliciano, Abílio Santana, todos eles dividindo o púlpito com um cara desse e não tem a coragem de se manifestar. É inacreditável, cara. É inacreditável. Nos dias de hoje. Então, nós estamos conseguindo enxergar isso. E isso é um trabalho do Espírito Santo. Isso incomoda muita gente. Isso é a renovação. Você faz parte da geração revolucionária que vai mudar a história da igreja nos dias de hoje. Você consegue compreender isso? Toda vez que você se olhar no espelho, entenda a sua missão. Você faz parte de uma geração revolucionária que não aceita mais luxo de pregadores, luxo de igreja e o pobre vivendo na miséria, na desgraça, esquecido, sem nenhuma profissão digna. Porque a igreja, com todo o luxo que tem, não tem dinheiro para investir num curso profissionalizante para o filho do membro. Você faz parte da geração do avivamento. do avivamento. Tchau, tchau.